Olá, amigos do Cinema e Vídeo, eu sou o Kelson Venâncio e estou aqui para te fazer um super convite. Olha só, no próximo domingo, a partir das 9 horas da noite, o Cinema e Vídeo, juntamente com vocês, farão a cobertura do Oscar 2013, a maior cerimônia de premiação na sétima arte. É claro que você não vai perder. Nós vamos fazer uma TweetCam, ou seja, você vai acompanhar as nossas análises e comentários aí do seu computador, a gente vai assistir o Oscar e, claro, você vai participar com a gente. Sabe como? É só você comentar aqui do lado, no nosso chat, fazendo as suas perguntas, colocando as suas análises, os seus comentários. Então, está esperando o que, hein? Não perca esta oportunidade, porque você vai ganhar prêmios também. Nós vamos sortear convites para o cinema e outros prêmios aqui na nossa transmissão do Oscar. Você já pode fazer a sua pergunta, pode mandar para a gente aqui do lado, que a gente vai ler seus comentários e suas análises no domingo, às 9 horas da noite, com a cobertura do Tapete Vermelho e, logo em seguida, com a cobertura da cerimônia. Oscar 2013 é com o Cinema e Vídeo. Eu espero você. Até lá! Tchau! Tchau!